Agora, agora, agora eu quero que você pegue leve, porque esse cara veio aqui, ele é um cara gente boa, ele é muito gente boa, é o Vitão, menino Vitão, vamos lá, considera pela amizade, pode falar o que você quiser, desculpa, o Vitão teve aqui nos estúdios da TV Record, obrigado gente, ele é um amor de pessoa, ele é um querido, de uma simpatia, ele beija bem, né Judite? Eu acho que tem um significado cultural essa roupa. Judite, ele beija bem? Nossa, e você precisa ver o olhar penetrante dele. Meu Deus, eu vou te falar um negócio, não tem nada cultural nessa roupa não, não é uma homenagem? Tudo, tudo é cultural, entendeu? Você não consegue me ajudar não, pra eu ver direito ali? O que você quer ver meu amigo? Gabriel, ele tá interessado no mundo, ele tá olhando os looks gente, calma, calma, lembrando que era uma festa do Baile da Vogue, né, que falava de alguns elementos, né, os elementos, e o Vitão resolveu ir lá, né, dar uma... O que é isso, gente? É só ver de perto, pode seguir. Isso, o Deus tá aqui, ó, tá aqui se arrastando aqui pelos estúdios, porque ele quer ver bem de perto, e tinha uma coisa, né, de uma coisa, de uma religião afro, né, né, então tinha muito desse negócio do teatro também, né. O movimento, é uma roupa com movimento. O movimento, isso. Eu achei muito interessante, gente, porque tem uma história... As cores, as cores ornam muito, né, é uma coisa que as cores se convertem, são, né, e a geometria também se conversa bastante, assim, né, e é assim, gente, é ele sendo ele, né. Tem coisa conversando ali também. Tem. Como é que era, gente, que o moço fazia, que um conversa com o outro? Ah, e esse aqui conversa com esse aqui? É, esse aqui conversa com esse aqui, Théo Becker. Ah, eu acho que é a nova sensação da música do Momento do Verão, porque o... É verdade. É, porque o Léo Santana lá, também movimenta lá. Ah, meu. É, movimenta também. Ele faz também. Também. Gente do céu, meu Deus, vou apanhar em casa. Mas então passou. Passou. É, aqueles que olhando... Ai. Ah, não, não, para com isso. Gente, eu só não vou dançar, porque eu tô de colete. É porque eu acho que meu peito não movimenta tanto assim. É, o Cadu, mas as manguinhas estão tendência, né, irmã? Você, o Vitão, todo mundo. Você viu, olha. E eu vi bem assim, que tinha muita gente, principalmente tinha... Os homens também estavam muito de vermelho lá, né? Tá tendo essa linha um pouco gala, né? Um pouco tapete vermelho, hollywoodianos. Porque é isso que o baile da avó sempre quer. Meio Sam Smith, né? Isso. E eu tava vendo aqui que ele nem foi sozinho, ele foi acompanhado. Acompanhadíssimo, né? É, o Gugló, o John Drops. Não, o Gugló também tava assim, numa tendência vermelha também. Com uma super flor. E eu queria tanto ter arranjado uma flor pra colocar aqui também, mas não deu. Então tá bom de elementos, né? Vamos falar da última, o último look. Isso, e aí eu quero que você faça o sobrenome dela. A Gil... ou o Eubank? E o Bank, que parece um banco, né, gente? Ah, é, parece cartão. Uau. Nossa. Uau. Que que é isso, né? Olha, não, a Basti tá aqui, uau, gente. Olha, a Basti já, ó. A Basti adorou, com certeza. Gente, tá linda. Lindíssima, lindíssima. Teve outras pessoas também que estavam lindíssimas, né? Lá no baile da Vogue, né? Muita gente aqui na TV comentando comigo, mas a Giovanna Nubank, assim, ganhou quase que a noite, assim, né? Ela tava maravilhosa, tava com essa flor gigantesca, né? Que tava linda, ornando com essa cauda sereia, com esse braço, né? De uma outra religião também, então, assim, e tava combinando esse cabelo preso, né? Lembrando que o ano passado a gente falou também, a Bruno Marquezine tava com uma flor bem parecida lá em Paris, né? Só que aí é que tá, né? E você criticou, eu ia te falar isso mesmo. Eu sou pro critiquei. Por quê? Porque é isso. Mas aí foi bem isso. Mas eu junto não ornou. É, porque lá a Marquezine tava com essa flor e uma calça, né? Meio fué, assim. Mas o aletante ficou... Fué é ótimo, né? Focadu. Mas o aletante tava lindo. É bonito pra foto, né? Pra ir lá, dar, sair, fazer o bebê e tal, pra vida... Esse é o tipo de sereia que você só anda com uma perna na frente da outra, né? Sempre. As duas não ficam juntas no mesmo espaço. É, porque aí é um tecido que ele grula no corpo mesmo, né? Que ele tem uma elasticidade, né? E já é pra dar esse formato também, né? Já pra dar esse formato. E isso que é bonito de ver aqui no nosso país, né? Porque nós temos um cuidado de fazer uma foto bem feita, de fazer uma make bem trabalhada, né? Porque se a gente for lá de fora, o pessoal tava meio escorregando, né? Sim, lá no tapete vermelho, né? Naturalista demais. Ai, muito, né, gente? Essas fotos foram produzidas antes. Essas não são fotos no evento, né? Não, é no evento, amiga. É no evento. Eles chegam, davam uma entrevista lá ao vivo, lá pro Gurgosio e pra Fer, pra Slemy, bem rapidinho, e já iam fazer a foto. Ou eles falam... Assim, a Giovanna fez lá. Legal. De estúdio mesmo. E o tratamento era muito rápido também. Lembrando que eu fiquei assistindo, né, os flash da Vogue ao vivo, que tava acontecendo no dia, e a roupa era assim, gente, você tava vendo aí, você tava vendo lá, assim, não tinha essa discrepância, assim, né? Que na foto era uma coisa e no vídeo era outra. Era tudo muito lindo, assim. A Giovanna tava incrível. Outra também, que não deu pra gente colocar aqui, mas a Jojo Taldini também tava incrível também, assim. Maravilhosa. Ai, ela tá mesmo. Ai, gente. Ela tá muito... Ai, vocês viram que hoje eu tomei um cuidado pra falar um pouquinho, né, de todo mundo, né? Que eu vim bem discretinho, né? Foi, foi. Ficou bom. Não, eu tomei um cuidado hoje. Olha, Cadu, eu tiraria esse laço do seu pescoço. Ai, por quê? A gente que tá falando do look alheio. Ah, vou falar do meu look. Vamos falar do seu. Eu tiraria esse laço, que parece que você tá embalado pra presente, parece que tá muito quente. Tirando isso. Lembrando que lá fora, aqui em Uberlândia, né? Gente, tá um calor. Na vida real. Na vida real, não é assim. Já vou pro meu lookinho e abaixo e fazer um story mostrando pra vocês. Aí, pra ficar mais no estilo Vitão, você tira o colete de dentro. Não, não. E vai balançando ali. E deixa um conversando com o outro aí, ó. Aí o chefe cacheto mandou embora. É, Cadu. Muito obrigado mais uma vez. Cadu, volta sempre. Gente, eu adoro estar aqui. Muito obrigado, viu? Mandar um beijo, pessoal de Iberá, minha amiga Adriana, que tá assistindo. Mandar um beijo pra todo mundo que tá aí em casa, que sempre compartilha, sempre manda pra mim um direct lá. Me manda mesmo, gente. Vá assistir, ó, direct. Léo Crosara tá aqui assistindo também. Ai, beijo, Léo. Vê o seu look super extravagante. Ai, o meu arroba. Vamos falar meu arroba rapidinho? Manda pra já. Arroba Cadu Ribeiro M. E o quê? Maravilhoso. Maravilhoso. Cadu Ribeiro passou por aqui na Hora da Venenosa, dando uma olhada, uma avaliada nos looks do baile da Vogue deste ano. Daqui a pouco a gente volta. Tem mais fofoca. Não sai daí não. Não sai daí não.